Até quando seremos obrigados a usar essa mordaça inútil? Essa máscara aqui, também aquele visor transparente que alguns usam, não impede o contágio do coronavírus. É o que revela uma pesquisa publicada nessa terça-feira, dia 1º, na revista Física dos Fluídos, do Instituto Americano de Física. Os pesquisadores fizeram simulações, simularam tosse, espirros, com diferentes proteções. Eles fizeram um estudo com manequim, tapado o nariz, a boca, com diferentes tipos de proteção. Máscaras cirúrgicas simples, marcas diferentes, visores diferentes. E aí eles concluíram que são ineficazes para conter o novo coronavírus. Principalmente aquela máscara que você deixa lá no porta-luva do carro ou na bolsa, sem lavar desde o início da pandemia, só para não sofrer as penalidades por não estar usando a máscara. Mas enfim, fica aí a notícia e eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários.